Acompanhe pela TV Sudoeste a programação especial da Semana Santa. Sexta-feira, 7 horas, Ofício da Paixão. Às 15 horas, Celebração da Paixão de Cristo. Sábado, às 19h30, Missa da Vigília Pascal. E no domingo, 8 da manhã, Santa Missa de Páscoa. Todas com transmissão ao vivo pela TV Sudoeste e redes sociais. Diretamente da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo de Pato Branco. Acompanhe a programação especial da Semana Santa e reze conosco. Acompanhe a programação especial da Semana Santa.